Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui, quero estar falando para você a respeito do melhor aplicativo para poder estar assistindo os jogos de futebol. Se você está realmente buscando um aplicativo onde você vai conseguir estar assistindo os jogos de futebol, não só o campeonato brasileiro, mas também o campeonato espanhol, campeonato inglês, italiano, alemão. Não só os jogos de futebol aqui do Brasil, como também da Europa e do mundo. Portanto, o campeonato lá da Arábia Saudita também está sendo bastante transmitido. Então, você vai conseguir também estar acompanhando todos esses outros campeonatos através desse aplicativo. Este aplicativo, gente, é o aplicativo mais completo que está tendo hoje em dia no mercado, com certeza. Além de ser um aplicativo do qual você vai estar tendo essa programação esportiva completíssima, você também tem a parte de filmes, de séries, para que você também possa estar assistindo o melhor da programação na sua casa. O bacana deste aplicativo é que é um aplicativo que funciona também em qualquer tipo de aparelho, seja celular, Smart TV, TV Box, Fire TV Stick, notebook, computador, entendeu? Entre diversos outros aparelhos aí, você vai sim conseguir estar assistindo qualquer tipo de programação aí na sua casa sem nenhum tipo de problema, tá? Este aplicativo do qual eu quero falar para você é o aplicativo da Gold Card TV. é um dos aplicativos mais completos que está tendo hoje em dia no mercado, além de ser um aplicativo que precisa de pouca internet para poder estar funcionando, né? Portanto, que você tem um aplicativo próprio para poder estar instalando no seu celular e assim você também está assistindo a programação, vamos supor, pela rede da sua operadora, entendeu? Então, assim, realmente se trata de um aplicativo muito bom. Se você está buscando pelo melhor aplicativo para poder estar assistindo jogos de futebol, o aplicativo da Gold Card TV vai te ajudar, tá? Portanto, que o link do site oficial da Gold Card TV eu vou até compartilhar com você, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados para que você possa estar acessando o site oficial e adquirindo o aplicativo oficial da Gold Card TV para poder estar assistindo o melhor da programação aí na sua casa, tá? Este aplicativo da Gold Card TV é um aplicativo que não tem mensalidades. O que o aplicativo da Gold Card TV tem, gente, é simplesmente uma licença anual, aonde ajuda na manutenção do aplicativo e também na prestação de serviço, né? Que é o do suporte técnico, tá? Portanto, que eles têm o suporte técnico via WhatsApp com atendimento humanizado 24 horas. É um aplicativo realmente muito bom, portanto, que eles têm lá, né? O plano com um acesso, com dois e com três acessos. Se você quiser assistir de forma simultânea, vamos supor, assistir no seu celular e ao mesmo tempo na sua televisão, né? Você vai ter que estar adquirindo de dois a três acessos, tá? O de somente um acesso, que seria, né? Para poder estar assistindo somente em um aparelho aí, você não consegue estar assistindo de forma simultânea. Outra coisa bem legal do aplicativo da Gold Card TV, que eu achei muito interessante mesmo, é que este aplicativo da Gold Card TV, vamos supor, se você adquirir dois ou três acessos, você pode compartilhar aí, né, com seus amigos, com seus familiares, tá? Independente se eles estão utilizando a mesma rede internet ou não. Vamos supor, você está aqui, né, em São Paulo, e se o seu parente estiver lá no Rio de Janeiro, você pode sim estar compartilhando com ele sem nenhum tipo de problema, tá? É realmente um aplicativo muito bom. Este aplicativo, ele contém mais de dois mil canais, entre canais abertos e canais fechados, programação esportiva completíssima, tá? Esporte TV, Premiere, gente, está todos os canais, tá bom? Toda a programação completíssima lá dentro. Dentro desse aplicativo, né, em questão de esportes, assim, que eu gosto bastante mesmo, assim, a programação de esporte está completíssima lá dentro. Campeonato Alemão, Italiano, Espanhol, Inglês, entendeu? Está tudo lá dentro para você. Francês, até transmissão, né, dos jogos lá da Arábia Saudita, né, já estão sendo transmitidos também sem nenhum tipo de problema. Gente, realmente é um aplicativo muito bom, está valendo muito a pena. É um aplicativo que está rodando liso, sem nenhum tipo de travamento, tá? Além disso, eles contém também, né, mais de 40 mil filmes e séries, entre filmes e séries antigos e também recentes. Também contém programação de novelas, tá? Este aplicativo, gente, depois que você recebe ele, né, você também tem as atualizações dele que são feitas de forma automática também e sem nenhum tipo de custo adicional, tá? Quando você acessar o site do Gold Card TV e adquirir o aplicativo, você vai ter acesso a ele de forma imediata. Ele vai estar chegando diretamente lá no seu e-mail, tá? Assim que você fizer o pedido, vai chegar no seu e-mail o aplicativo, o login e a senha, o número de suporte técnico via WhatsApp e vídeos ensinando a fazer a instalação em qualquer aparelho aí na sua casa, tá? Este aplicativo é um aplicativo que contém sete dias de garantia incondicional, ou seja, ele não tem teste gratuito, mas ele tem um período de teste que é de garantia incondicional. Você adquiriu esse aplicativo agora, você vai estar utilizando ele por sete dias. Se dentro desses sete dias você não gostar, ver que não é pra você, você simplesmente entra em contato com o suporte técnico e eles vão estar te reembolsando 100% do valor da compra, tá? Então pode ficar despreocupado, tá bom? Porque realmente é um aplicativo muito bom e tem sim as suas garantias aí pra que você possa estar utilizando e testando ele em qualquer aparelho da sua casa pra poder ver se realmente vai atender as suas expectativas. Se você está buscando pelo melhor aplicativo pra poder estar assistindo jogos de futebol, com certeza o aplicativo da Gold Card TV vai atender totalmente as suas expectativas, tá? Eu peço a você que deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo aqui com seu amigo, com sua amiga e com seus familiares que estão buscando pelo aplicativo aí, né? Pra poder estar assistindo jogos de futebol, pra poder assistir canais normais, né? Documentários, filmes, séries, entendeu? Que esse aplicativo aqui vai atender não só as suas expectativas, mas como a deles também, tá? O link do site oficial da Gold Card TV está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados pra que você tenha acesso ao site oficial e adquira o aplicativo oficial da Gold Card TV e tenha as suas garantias, tá bom? Então, um forte abraço, falou, tchau!